Salve, brilhante de caixa, tudo bem com você? A Gearbest enviou pra mim esse smartwatch da Cospê, marca essa que produz ótimos produtos E se você ainda não viu, eu fiz um review há pouco tempo de um outro produto deles, um outro smartwatch Que também é um dos top de linha, é o Cospê Optimus Pro Se você ainda não viu, o link tá aqui no card Mas hoje quem é o astro aqui no canal é esse modelo, o Cospê Raptor E depois da vinheta eu falo pra você se realmente vale a pena investir seu dinheiro nesse bichinho aqui Nós temos aqui o mesmo padrão de caixa dos outros modelos, toda branca com o logo da marca Na parte de trás nós temos um QR Code pra você baixar o aplicativo Que aqui no caso é o da Fit, tá? Se você assiste os vídeos aqui do canal já viu que alguns smartwatches tem esse mesmo aplicativo Ele é um aplicativo genérico que serve pra vários smartwatches Mesmo assim ele ainda é um bom aplicativo Abrindo a caixa, que é estilo gaveta, já vemos o relógio Realmente ele é bem bonito Tirando ele nós temos o manual que é todo colorido, um detalhe bacana aqui Um cabo de carregamento, que aqui é magnético E aqui eu não vou reclamar disso não, eu não gosto muito desse tipo de cabo Só que nesse smartwatch aqui ele veio muito bom Porque os ímãs são bem fortes, então ele não fica se mexendo e perdendo conexão Eu já tive outros modelos, mais baratos inclusive, que você conecta ali e qualquer mexidinha que você dá Já tira ele da posição, já não carrega mais o smartwatch, isso não acontece aqui Temos também um certificado de garantia e uma película reserva, é isso mesmo A marca sempre manda os seus relógios, seus smartwatches com uma película já aplicada e uma outra reserva Não é uma película de vidro, tá? Ela é uma película de acrílico, um plástico ali Mas mesmo assim já serve pra proteger a tela do seu smartwatch Temos uma tela de 1.3 polegadas IPS TFT de 320x320 pixels E esse display aqui é realmente redondo Diferente de alguns relógios que eu já testei aqui inclusive Que o corpo dele é todo redondo e a tela é quadrada e fica um recorte horrível Essa tela tem ótima visualização e brilho, mesmo em condições de bastante luz O corpo é em plástico de ótima qualidade E encontramos eles nas cores cinza, que é essa aqui que enviaram pra mim E também na cor preta E em cima da caixa nós temos um anel de metal, que dá mais refinamento ao acabamento Na lateral direita temos dois botões de metal também, um power e um botão home Que no uso diário os dois tem as mesmas funções, tá? Exceto que o botão power você consegue ligar e desligar o relógio Mas os dois davam você de volta pra tela inicial do seu smartwatch Então assim, no dia a dia, no uso, qualquer botão que você usar vai ser a mesma coisa Embaixo nós temos o sensor de batimentos e os pinos de carregamento E temos aqui uma bateria de 230 mAh O que rendeu aqui uma autonomia de 5 dias, tá? Usando ele totalmente conectado, recebendo notificações e também fazendo a leitura dos batimentos cardíacos 24 horas por dia E se você optar por usar ele apenas como relógio, vai ter uma autonomia mais ou menos aí de 25 dias Dura bastante mesmo As pulseiras são em silicone flexível e eu creio que não irá achar outras para trocar Pois elas são parafusadas no corpo Temos aqui um acabamento muito bom, ainda mais pelo valor Hoje em dia você compra ele por valores entre 190 e 230 reais O que a marca promete é uma qualidade dos materiais usados na construção O que torna ele a prova de choque, tá? Uma qualidade com padrão militar, segundo a fabricante Ele também tem proteção IP68, então você pode nadar ou tomar banho com ele que não irá danificá-lo E antes de ligá-lo a primeira vez, recomenda-se a carga completa da bateria E nós temos aqui na tela inicial uma função bacana Se você tocar e segurar, entramos no menu das faces Podemos alternar entre 3 faces padrão do sistema e a última que foi usada É só deslizar o dedo e quando chegar na escolhida, você toca nela Deslizando da esquerda para a direita, temos as informações de rede e bateria De cima para baixo, entramos no menu de notificações E você consegue até ler as mensagens, porém, o smartwatch mistura os números dos contatos com as mensagens recebidas Então fica um negócio meio embaralhado, ele não fica muito legal Da direita para a esquerda, nós temos o menu do relógio Aqui nós temos a opção de não perturbe, que no caso é o mudo Você ativa e desativa por aqui mesmo, causa não queira receber notificações Temos também o controle de brilho E apesar de aqui nós termos 6 níveis de brilhos diferentes, não funcionam todos Nós vamos ter apenas 3 níveis Então de 2 em 2 ali, ele muda a intensidade do brilho Você vai perceber que clicando, passa um, passa outro, não vira nada No terceiro, ele já sobe um pouquinho No quarto, não vira nada No quinto, ele já sobe um pouquinho também Temos também aqui um cronograma Em sobre, são as mesmas informações que na tela inicial, deslizar para a direita Em app, aparece na tela do relógio o QR Code para você baixar o aplicativo O botão reestabelecer, reseta ele e zera todos os parâmetros E também temos o botão desligar Coisa essa que dá para fazer através do botão físico do smartwatch Deslizando de baixo para cima, nós temos contador de passos Medidor de sono, contador de batimentos cardíacos O menu esportes com 20 esportes diferentes Que são caminhada, corrida, corrida na montanha, ciclismo, montanhismo, esqui, natação, basquete Futebol, peteca, boliche, levantamento de halteres, abdominais, máquina de remada, máquina elíptica e treinamento livre 20 esportes diferentes Nós temos também um obturador à distância que serve para ajudar naquela foto com a galera Use um tripé e com o temporizador ativado Temos também um player de mídias com apenas as funções de play e pause, passar faixa e retroceder Temos um assistente para relaxamento que auxilia você em exercícios respiratórios E por aqui é só, vamos dar uma olhadinha no aplicativo, no DaFit, o que ele oferece lá dentro E abrindo o DaFit, nós temos tabelas com dados de sono, exercícios, batimentos cardíacos e dados de esportes E embaixo nós temos três botõezinhos O primeiro é o das tabelas O segundo são as configurações do relógio E a terceira opção é a do perfil Na aba do relógio nós temos em cima o estado dele, se está conectado e a quantidade de bateria Mostradores do relógio é uma função muito bacana Nós temos aqui mais de 50 faces diferentes É só clicar aqui em mais cara do relógio Sim, a tradução não é lá grande coisa Nem no aplicativo e também nem no smartwatch em si Escolha sua nova face e clique em baixar É só esperar que o aplicativo vai baixar e sincronizar com o relógio Às vezes pode dar algum erro na hora de você baixar essa face para instalar Então você vai repetir o processo Em notificações você escolhe quais aplicativos irão fazer o seu relógio avisá-lo com os alertas Em alarmes você define seus alarmes e o relógio irá vibrar e mostrar na tela Nós temos novamente a opção de obturador aqui dentro Em outros temos mais configurações, como localizar o relógio E aqui ele vai vibrar de uma maneira bem fraca, bem baixa mesmo Então se estiver em um lugar muito longe de você, você não vai conseguir encontrá-lo de maneira nenhuma Temos formato de horas, sistemas, de unidades, não incomodar E aqui você consegue definir os horários para que ele entre em aquele modo de não incomode No mudo, vamos dizer assim Para que ele não exiba nenhuma notificação e te incomode Você define o horário que começa isso e o horário que termina Por exemplo, se você vai dormir às 10 horas, você coloca lá para que ele não te incomode Das 10 às 6 ou às 7 e aí ele vai ficar nesse horário totalmente mudo Lembretes para mover é o alarme de sedentarismo Aqui quando você tiver muito tempo parado, você também consegue definir o horário que vai funcionar isso Quando você tiver muito tempo parado, ele te avisa para que você se movimente um pouco Em ritmo cardíaco completo, você faz com que o relógio meça os seus batimentos de maneira contínua 24 horas por dia Idioma e bloqueio de tela para definir quando a tela ficar acesa antes de apagar Visualização rápida serve para você, ao levantar o pulso, ele acender a tela Então isso também você consegue definir os horários Para que não acenda a tela, tipo, você está dormindo e movimenta o seu braço Para que a tela não acenda e te acorde ou incomode quem estiver na cama com você E por último, os dados de meteorologia Para ver as informações sobre o tempo na tela do seu smartwatch E o que eu achei desse smartwatch da Cospel? Gostei bastante dos materiais aqui, da qualidade dos materiais, do acabamento, é muito legal O sistema é ok, as animações são meio travadas, não são tão fluidas Então é um smartwatch barato, relativamente barato, então não dá para esperar tanta coisa assim também Ele também não possui GPS, mas você consegue durante a prática do exercício Usar o seu smartwatch linkado a ele e o GPS do smartwatch para captar as informações A tela é muito boa, tem bastante luminosidade, brilho legal, definição E também, durante o dia, você consegue enxergar legal mesmo em condições de bastante luz E ela também não tem muita distorção quando você olha de ângulos diferentes para ela As medições também são ok, não são nada de tão preciso assim, tá? De novo, vou falar para vocês, é um smartwatch barato Eu achei ele muito confortável também, porém não a ponto de eu dormir com ele Para captar, por exemplo, os dados do sono Eu achei ele grande e me incomoda um pouquinho, eu não consigo dormir com ele No geral, eu acho que vale bastante a pena sim, tá? Demoraram 28 dias para que ele chegasse aqui no Brasil E apesar de toda essa questão da pandemia, de tudo que está acontecendo As encomendas que eu tenho recebido aqui não estão demorando muito Estão dentro do prazo padrão que sempre vieram Se você quiser adquirir o seu modelo, o seu Cospê Raptor O link vai estar aqui na descrição, tá? Se você gostou do vídeo, já curte ele aí Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva Também, mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui e tchau! E aí E aí E aí